Meu nome é Cristiano Stonoga, sou advogado militante em Chapecó há 18 anos, formado pela ONU Chapecó no ano de 2004. Sou especialista em Direito de Trabalho e Previdenciário em 2007 e fui professor por 12 anos, de 2006 a 2008 na ONU ESC Xancherê, de 2009 a 2010 na ONU Chapecó e de 2008 a 2018, 10 anos portanto, na Célia de Xaxim. Atuo sobretudo em causas trabalhistas e em razão com base nisso que eu resolvi pleitear essa vaga. Essa vaga para desembargador pelo 5º Constitucional no TRT é uma vaga oferecida à advocacia que todos os tribunais têm. O próprio STF, por exemplo, tem as vagas destinadas à advocacia, assim como o STJ também tem, o Superior Tribunal de Justiça. E no nosso estado também nós temos o Tribunal de Justiça do Estado, da Justiça Estadual e da Justiça também do trabalho, que é essa que eu estou disputando. Então nós temos, são 12 candidatos que ficaram para essa etapa. Nós tínhamos inicialmente 16. Dos 16, nós tivemos a sabatina em Florianópolis, sexta-feira agora, e desses 16 ficaram 12, dentre os quais eu estou incluído para disputar essa vaga para a próxima etapa. Na próxima etapa agora nós teremos a votação direta pelos advogados, no dia 13 de junho próximo, agora. Essa votação será feita pelo site da OAB, os colegas advogados sabem. E desses 12 candidatos que foram classificados, 6 passam para essa próxima etapa, que a gente chama de lista sextupla. E daí dessa lista sextupla, o tribunal nomeia 3 e o presidente da república indica 1 dos 3 para compor o cargo. E dos 12 candidatos, tem 10 do litoral, sendo 6 de Florianópolis, um de Palhoça, uma candidata de Balneário Camburu, um candidato de Itajaí e um de Brusque. Do oeste tenho eu, por Chapecó, e uma candidata por Maravilha. Como eu fui advogado, tanto de patrão quanto de empregado, eu penso que eu tenho o discernimento para julgar as causas trabalhistas, evitando radicalismos, evitando desequilíbrios, de modo a preservar aquela relação salutar entre capital e trabalho que deve haver. Então esse é o objetivo de qualquer, tanto advogado quanto desembargador nesse caso, preservar o equilíbrio das relações jurídicas e sociais, de modo a evitar que qualquer das partes seja alesada. Perfeito? Essa é a minha proposta, esse é o meu objetivo. E também com relação à advocacia, já que eu sou um representante da advocacia nos tribunais, nós temos que preservar as prerrogativas do advogado, que através dessas prerrogativas, a cidadania, o exercício da cidadania é preservado, a questão dos honorários advocatícios, de modo a evitar o aviuntamento dos honorários, e também a questão inerente aos direitos e liberdades individuais e sociais, lá do artigo 6º e 7º da Constituição. Então esse é o objetivo nosso, nós formos eleitos pelos colegas que nós pretendemos defender lá junto ao Tribunal Geral do Trabalho.